Vamos ao vivo à porta da Prefeitura e Câmara Municipal de Uberlândia, onde está o repórter Gabriel Guimarães. Qual é o cinegrafista que está com o Gabriel, Manin? Imagens de Homens Almeida, o pitch neste momento, ó. A Câmara ainda em sessão e os vanzeiros da manhã de hoje, mais uma vez, protestaram. Contra o quê? Você fica sabendo agora. Gabriel Guimarães, boa tarde, é com você. Bom, aqui é o momento. Muito boa tarde a você, Antônio Pimenta, boa tarde a todos os amigos que estão ligados no programa Linha Dura. Estamos ao vivo aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, no plenário. Nesse momento, o presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, a gente pode ver a imprensa toda aqui posicionada, ele está ali fazendo uma denúncia, Antônio Pimenta, contra a empresa que está realizando o serviço de van aqui em Uberlândia, que é a MTGO. As alegações são de que as vans não estão regularizadas, existe assinatura falsificada na avaliação dessas vans. Eu estou aqui com o Elton, o Elton Ferreira, é isso? O Elton Ferreira, que é representante dos cooperados, você é cooperado também da Colpaz, e hoje vocês, junto com o presidente da Câmara também, estão apresentando essa denúncia. Que denúncia é essa? Não, a denúncia é que essa empresa aí, não sei o que está acontecendo com o prefeito, que ela está tudo irregular. Os carros dela, nenhum está tendo vistoria, está tudo irregular. A gente, eu estou fazendo 28 anos que eu percebi essa prefeitura. Toda vez a gente trabalha tudo dentro da lei, os carros nossos é com GPS, é tudo vistoriado, nós pagamos seguro de vida, seguro de terceiro, e esses caras aí estão tudo irregular, trabalhando aí agora com tudo placa de fora, que nós fomos hoje vistoriar. Todas as escolas que nós fomos, constatamos, os carros sem vistoria, as placas tudo de fora, porque é que eles podem trabalhar tudo irregular e a gente não pode? Com relação ao pagamento de vocês, parece também há um atraso aí por parte da prefeitura no pagamento da cooperativa de vocês, do serviço que vocês prestaram até o mês de junho? Isso, no mês de junho eles pagaram só 65%. Isso aí vem acontecendo, não é de agora não, isso aí já tem muito tempo que a prefeitura vem assim, atrasando o pagamento para a gente e a renda estão com uma dívida muito grande no banco devido a esses atrasos de pagamento que a prefeitura está repassando para a gente. Está aí, o Elton Ferreira trazendo essas denúncias aqui, Pimenta, e nesse momento o presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, está aqui trazendo informações sobre o trabalho realizado pela AMTGO, apresentando alguns documentos que a gente vai acompanhar ali daqui a pouco, a gente não pode até aquele local aqui do plenário, mas a denúncia é que essa empresa teria aí, inclusive, utilizado assinaturas falsificadas para trazer a avaliação das vans, para fazer a avaliação das vans. Então é uma denúncia grave, a gente não sabe de fato o que está acontecendo, mas essa denúncia é séria e a gente está aqui acompanhando e vamos acompanhar até o final e também, é claro, procurar os representantes da AMTGO para que eles possam apresentar a defesa deles, até porque a denúncia é contra a empresa e a gente tem que saber das duas partes o que está acontecendo. Ok, obrigado pelas informações, eu já peço aqui ao repórter Gabriel Guimarães que me traga também o posicionamento do representante do prefeito na Câmara, no caso o vereador Celésio Miranda, e eu gostaria também de ouvir o presidente do Legislativo Uberlandense, Alexandre Nogueira. Manifestação hoje de manhã dos vazeios na porta da Prefeitura Municipal de Uberlândia e também Câmara Municipal. Nesse momento ainda está estendida a Câmara, a Câmara Municipal em reunião, onde está o repórter Gabriel Guimarães e ao lado dele está o presidente da Câmara, Alexandre Nogueira. Gabriel, é com você. É isso mesmo, Antônio Pimenta, depois do discurso no plenário, o vereador Alexandre Nogueira veio aqui prontamente atender a nossa equipe, estamos ao vivo, o vereador, no programa Linha Dura na TV Vitoriosa. O senhor apresentou uma denúncia ali no plenário da Câmara, o senhor como presidente da Câmara e também como vereador, é claro. Que denúncia é essa? O que o senhor trouxe aí nesse trabalho? Na verdade, houve uma licitação do transporte escolar, estação 568, que foi homologada pela Prefeitura Municipal, contratando a MTGO para que fizesse o transporte dos alunos e dos servidores na cidade de Uberlândia. E nós aqui trouxemos todos os atestados de várias cidades, os atestados apresentados por eles, na licitação, falsificados, reconhecidos, nós temos aqui cópia dos atestados de capacidade técnicas, a quantidade de veículos são falsas e a assinatura dos secretários. Pasmem vocês, a assinatura dos secretários são falsas. Nós temos aqui a assinatura dos secretários, onde tem os documentos reconhecidos. Pedir para o vereador virar de frente aqui, ó. Vou mostrar isso aqui. Mostrar essa documentação. A assinatura falsa da senhora Divina Soares da Silva Pereira, que era secretária da cidade de Campinas Sul. E ela fez aqui uma declaração reconhecida firma, de que a assinatura não tem nada a ver com a assinatura dela. Então, infelizmente, é uma vergonha para a cidade de Uberlândia passar por isso. As nossas crianças estão correndo risco. E nós vamos, assim, agora, entrar com um pedido, entrar com um pedido, e eu tenho certeza, de assinatura de todos os vereadores, para que o prefeito cancele de imediato o contrato com essa empresa, que falsifica documentos, e aí o que eles podem fazer mais. E as nossas crianças estão em risco, infelizmente. E o senhor trouxe algumas outras informações também sobre a quantidade de vans, sobre irregularidade aí nas vans, alguma coisa do tipo. É, nós tivemos hoje, hoje a Copaz faria o transporte escolar, na parte da manhã, com 122 vans, né, é necessário para fazer o transporte escolar. Infelizmente, as vans que prestaram serviço na cidade de Uberlândia, onde hoje foram somente 71, ou seja, faltou 51 vans, crianças ficaram sem escola, servidores não chegaram nas escolas, certo? E, além de tudo, as vans estão todas irregulares. Somente 38 vans deles, que foram vistoriadas e seladas de uma... Isso é uma vergonha para o nosso município. Agradecendo aqui ao vereador Alexandre Nudeira, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Pimenta. A informação, a denúncia é grave, documentos falsificados, né, assinaturas falsas teriam sido utilizadas pela empresa. Aqui, como a gente falou no primeiro vivo, o espaço está aberto para que a empresa se posicione e apresente aí a sua defesa. A denúncia também foi posta. E, é claro, também vamos procurar o município, procurar a prefeitura de Uberlândia, né, para poder entender essa situação e saber, de fato, se há algum tipo de irregularidade ou não no contrato com essa empresa. E a Câmara aqui, ó, situação, movimento intenso, muitos vereadores se posicionando e o plenário completamente lotado, com muitas pessoas cooperadas do sistema de vans aqui, tentando uma solução e tentar resolver esse impasse que ocorre agora, nesse momento, aqui em Uberlândia.